O oferecimento do aplicativo AgroBrasil, o aplicativo da pecuária, notícias da pecuária no ar. Vamos às notícias do AgroBrasil primeiramente. Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo AgroBrasil veio pra resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app AgroBrasil. Muito bem, Sérgio Braga. Cestou então pra você também? Você estava cestando, era isso? É, fazer uma cesta. Enquanto eu estava acompanhando só, depois do almoço, puxo cheio. É, bem isso. Pensa que eu não sei. Muito bem, e as notícias da pecuária? Tudo bem, João? Tudo bem. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, João. Notícias da pecuária no ar, o que aconteceu com o mercado hoje? Pois é, uma reação até surpreendente, viu, João? Nós tínhamos acompanhado aí uma queda nas negociações ao longo dessa semana e hoje, das 32 praças pesquisadas pela Scott, 12 delas vieram em alta, inclusive a referência de São Paulo subiu com real em relação ao fechamento de ontem. Ou seja, o resumo da boiada, nós temos aí a restrição de oferta de animais terminados, a demanda por carne, principalmente pela China é grande, as exportações vão bem, tanto é que boi padrão China aqui em São Paulo já aos 320 reais. Ou seja, nós temos uma conjuntura aí, um caminho que está sendo seguido para aquela alta que vinha sendo esperada no mercado. Ou seja, a safra já acabou, a gente está entrando praticamente na entre safra, a disponibilidade de animais geralmente que acontece nesse período aconteceu, já não é tão grande, ou seja, os frigoríficos têm que pagar mais por aqueles animais que estão sendo terminados nesse momento, seja em coxo ou até mesmo boitel, João Batista. Muito bem, dá para a gente ver então os preços, como é que foram praticados nesta manhã de sexta-feira, doutor Serginho? Claro, vamos, porque depois a gente vai ouvir a Tainá Drogovic, lá da Escola de Consultoria, falando, fazendo esse resumo para que a gente possa acompanhar. Lembrando mais uma vez que o reflexo também nessa alta, João Batista, deve-se também, padrão boi China, deve-se também a suspensão da produção das exportações de carne e todos os pecuaristas lá da Argentina, tá? Isso está interferindo também no mercado. Mas vamos lá, da Vila Luz, São Paulo, Barreto, Zé Arassatuba, R$ 300,50, arroba a vista, R$ 302,50 no aprazo. Região Sul de Goiás, R$ 286,50 a vista, R$ 288,50 no aprazo. Norte do MT, R$ 293,50 a vista, R$ 295,50 no aprazo. Rio de Janeiro, João Batista, R$ 287,50 a vista, R$ 289,50 no aprazo. Mas para poder contextualizar, falar um pouquinho a respeito do que aconteceu nessa semana, marcada por uma oscilação forte, é o que tudo indica, João Batista. E é fato, nós antecipamos, falamos que o piso para a roupa do boi gordo já tinha chegado no limite. Agora, daqui para diante, só altas a serem registradas, a depender dessa dinâmica do mercado, de oferta restrita de animais terminados. A gente pode colocar a Tainá Durgovic para poder acompanhar o que ela conversou conosco hoje pela manhã, João? Tainá no ar. A gente acompanha um cenário bem andando de lado, que já dávamos sinais de que a gente estava chegando ao piso das cotações. E nessa sexta-feira a gente já teve um sinal que esse piso já realmente já foi atingido, tanto que a gente teve alta em 12 das 32 praças pecuárias. Então, aumento bem significativo, ainda mais no último dia da semana, quando tipicamente é um dia de menor fluxo de negócios, né? Mas é o que tudo indica que a gente já está consolidando o final de safra e de quiapim mesmo. Essa oferta, ela tende a continuar diminuindo aí nos próximos dias. Então, o boi gordo, a tendência dele é que ele volte a firmar e que a gente acompanhe uma lacuna aí de oferta até a soltura dos animais de confinamento. Então, o que tudo indica que o boi gordo está voltando a firmar. Do lado do mercado de reposição, assim como ele acompanha o mercado do boi gordo, ele deu uma travada nas negociações em função dessas incertezas do mercado do boi gordo. Mas, no entanto, a oferta limitada de animais para a reposição também seguiu ditando o rumo das cotações. Tanto que essa semana os preços já se mantiveram estáveis e a tendência é que ele volte a dar uma firmada também acompanhando o mercado do boi gordo, tá, Braga? Bom, em Boichina, batemos... É bem rápida essa tainá, né? Se você piscar no... Mas ela... Entendi, entendi. Vai para cima o mercado. Tá bom. É isso aí. Esses R$ 320,00 que ela citou, inclusive, na referência para o boi China, padrão China Exportação, tem sido comum aqui no estado de São Paulo, viu, João Batista? E a expectativa que esses animais de reposição, que hoje estão com preço elevado, sempre tiveram, fizeram, possam até, no final desse ano, fechar a conta, cruzar, ter a rentabilidade aí, bezerro versus arroba do boi gordo. E essas fêmeas que estão sendo retidas nesse momento, matrizes produzindo bezerro, essa bezerrada só vai entrar em 2023, finalzinho de 2022, lá para 2023, quando talvez o ciclo pecuário dê uma dinâmica um pouquinho de oferta maior, João. Bom, então, mudando um pouquinho de pato para ganso, você aproveita esse final de semana e coma um lombo suíno, porque o preço dos suínos estão lá embaixo e a gente precisa consumir para ajudar os nossos amigos produtores de suínos, principalmente os independentes aqui de São Paulo, que estão desesperados. Subiu o milho, né? As exportações deram aquela... E aí o pessoal está no gancho. Está certo? Um lombinho com batatas, uma boa dica para esse final de semana. É, sem dúvida nenhuma, né? Uma bistequinha, um torresmo, até mesmo as negociações... Negociações, não está no termo negociação. Um lombinho, né? Um lombinho, bistequinha, costelinha de porco, vai bem. E essa alta de custos vem do Brasil todo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. E os preços deram uma recuada realmente. João, aproveite também, faz um churrasquinho aí com a dona Vera de suíno. Por que não? Um abraço para você. Até segunda. Está bom. E aí aquela branquinha. O pessoal acha que eu sou cachaceiro. Não, é só final de semana, uma vez só. Larga disso. Larga de eu. Ok, Serginho, até amanhã. Sextou para você, vamos em frente. E aí, 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 vamos em frente.